Olá a você, companheiro, companheira do Rio de Janeiro. Um abraço fraterno e solidário que me dirijo pedindo um minuto de sua atenção para lhe falar a respeito de um curso que vai ajudar a transformar não apenas a sua vida do ponto de vista de entendimento do Brasil, mas continuar ajudando a transformar o Brasil. Já dizia alguém muito importante lá no século XIX que o primeiro passo para mudar a realidade é conhecê-la. E é com essa perspectiva que eu quero convidá-lo a se inscrever no curso Difusão de Conhecimento da Fundação Perseu Abramo. Você pode fazer diretamente entrando no site da Fundação Perseu Abramo e para isso você poderá ter as condições necessárias para participar de um curso de qualidade e com formação precisa sobre o Brasil, sobre as melhores maneiras de entender o nosso país e transformar o nosso país. Nosso país precisa de transformações muito profundas e você sabe disso. E aí no Rio não é diferente. Estamos entrando num ano importantíssimo da nossa democracia, de renovação no processo eleitoral e a sua participação é fundamental. Companheiros e companheiras, meu nome é Luiz Vitagliano e estou trabalhando no curso de Difusão de Conhecimento da Perseu Abramo. Então ela vem se somar a outras iniciativas como o curso de capacitação de gestores, o curso de especialização e o curso de mestrado para tentar apresentar ao Partido dos Trabalhadores, apresentar ao militante novas oportunidades de estudo, novas oportunidades de formação e para que essa formação seja capaz de transformar, inclusive os nossos governos, a fortalecer os nossos governos e a transformar a sociedade. Então eu queria lembrá-los que esse é um curso à distância, ele é totalmente à distância, com exceção da primeira aula presencial e da última aula em que vai ser realizada uma prova. nos outras, nas outras datas, ao longo de três meses, nós vamos trabalhar toda a estrutura por uma plataforma virtual e o conteúdo, o que é de inédito, o que é de novo, é que o conteúdo da Fundação Perseu Abramo, antes disponibilizado em livros, em relatórios, em papel, esse conteúdo vai ser transformado de forma didática num conteúdo educacional. nós vamos trabalhar desde Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, até governos, agendas de governos, análise de conjuntura, análise política e outros temas que vêm sendo muito discutidos na Fundação Perseu Abramo, como a questão previdenciária, a questão agrária, possibilidade de reforma agrária, a questão educacional, o fortalecimento da educação pública, o sistema de saúde, todas essas questões vão fazer parte de um grande debate nesse curso de difusão e, através desse debate, nós vamos tentar trazer ao militante uma série de outras, série de outros instrumentos capazes de subsidiar uma formação que vai, com certeza, contribuir e ser fundamental para governos. Nós precisamos estudar a nossa história, estudar o nosso país e, através desse estudo e dessa capacidade de estudo, levar aos nossos governos mais iniciativas, mais condições de transformar o país. Entre no site da Fundação Perseu Abramo e venha participar de um curso que lhe ajudará muito a entender o Brasil, mas também a transformá-lo. Venha conosco!